Oi, 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 oi Di ladinho, di ladinho, du ladinho trabalhando nunca criado no colecão Eu sempre fui vida Frau que não fecho com o alemão Hoje eu quero tu pelada de,tada no meu canchão Muda a posição e fica de coça pra mim Gila dj young, gila dj young, Muda posição E fica de costa pra mim Gila dj young, gila dj youngf Kong Gila dj youngoooo Obrigado pelo cara em geral